Ela subiu o morro com as cria, junto com as suas amiguinha Pro setor que vai subir fumaça O menor de Glock na rajada, ela tá toda molhada Doida pra dar uma sentada brava Então vai calica, desce rebolando Junto com as amiga, vai na peça dos malandros Então vai calica, desce rebolando Junto com as amiga, vai na peça dos malandros Pro mais brabo do Youtube, já pode dar Oscar pro meu parceiro, caga louco Na peça dos malandros Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vem jogando a tica Na peça dessa dos malandros Vem jogando a tica Na peça dos malandros Vem jogando a tica Ela subiu o morro com as cria, junto com as suas amiguinha Pro setor que vai subir fumaça O menor de Glock na rajada, ela tá toda molhada Doida pra dar uma sentada brava Então vai calica, desce rebolando Junto com as amiga, vai na peça dos malandros Então vai calica, desce rebolando Junto com as amiga, vai na peça dos malandros Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vem jogando a tica Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vem jogando a tica Na peça dessa dos malandros Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vem jogando a tica Na peça dos malandros Vem jogando a tica Na peça dos malandros Vem jogando a tica Na peça dos malandros